Muito boa tarde povo de Deus, após o Senhor Brasil, após o Senhor mundo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e começa agora a tarde da bênção, hoje quarta-feira o nosso terceiro dia da nossa campanha, que tem por tema o mal cai por terra, em nome de Jesus, então separa teu copo com água, vamos orar, vamos dobrar os nossos joelhos por esta causa e quem vai lançar esse mal por terra é Jesus, Ele tem poder para mudar qualquer situação e a Bíblia nos garante que tudo pode ser mudado pela força da oração, então vamos nos unir em fé, em oração, amém? Porque eu acredito no sobrenatural de Deus, Deus vai responder quem ora, quem confia e quem acredita no poder divino, deixa teu like, manda essa mensagem para todo mundo, se não é inscrito o canal ainda, se inscreva, Nós temos uma programação diária aqui no Youtube, três vezes o dia pela manhã e a tarde e também à noite, amém? Eu tenho uma palavra do céu para compartilhar com você que chegou aí para ouvir a palavra que é viva, eficaz e é poderosa na terra e que não tem vontade vazia, já fica à vontade para colocar o nome daquela pessoa que está precisando de oração nos comentários, O teu pedido, porque nós vamos orar em cima disso aí, a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu, eu quero concordar com a tua vitória, concordar com essa mudança aí dentro da tua casa, concordar que esse mal vai bater em retirada, vai sair da tua cola para nunca mais voltar, amém? Glória a Deus, é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, fica no livro de 2ª Reis, capítulo 5, capítulo 5 e o versículo de número 10 que diz assim, Elizeu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado, glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus que vive e que reina para todo sempre. Vejamos bem, queridos irmãos, o que nos diz o texto, que aqui fala que Namã era um comandante do exército do rei da Síria, e ele era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor lhe dera vitória à Síria. Namã era um comandante, era uma pessoa muito honrada e por intermédio dele, Deus dava vitória, ele tinha várias vitórias, mas o que ninguém sabia era que por detrás daquela armadura havia lepra, ele escondia algo que o dinheiro dele não dava, sabe? O dinheiro dele não dava para solucionar aquele problema. Agora, né? O que é que está acontecendo no nosso país e no mundo? Quantos comandantes, quantas pessoas bem aquisitadas, tem dinheiro, dá um pulo ali de jatinho, é assim, né? E agora tem esse problema aí do coronavírus, né? O dinheiro não está fazendo efeito. Várias vitórias, porém, e o que Deus me trouxe aqui para falar para você? Que dinheiro não é tudo, não. Mas a comunhão com os céus, não tem dinheiro que pague. Aquele homem era rico, era respeitado, era renomado, mas o dinheiro dele não podia dar saúde para ele. É. Talvez o que está acontecendo, sabe o que é? É, é o nosso Deus permitindo para mostrar para os capitãos, para os capitões, para os generais, para aqueles que se acham que o dinheiro deles não serve para tudo, não. A Bíblia diz que dentro da casa de Namã havia uma menina que foi levada cativa, que passou a servir a mulher de Namã. E um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria dessa lepra. Eita, que eu estou me arrepiando. Aleluia, glória a Deus. Espera aí, a Súria. A menina foi cativa, estava lá trabalhando para a mulher de Namã, sabe? E ela disse, olha, se o meu senhor fosse procurar o profeta, com certeza, ele ficaria curado dessa lepra. Olha aqui para mim, decalá para a Súria. É, Deus me trouxe aqui para dizer para você que ele está sabendo. Ele está sabendo do grau dessa situação. É, talvez você esteja passando por algo em uma área da tua vida que as pessoas que estão lá de fora não estão vendo, não. Mas quem está próximo sabe o que você está passando, o que você está enfrentando. Eu não sei que área da tua vida é esta, mas eu vim aqui como boca de Deus da terra e profeta do Senhor para te dizer que isso para Deus resolveu e não é nada. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus deu várias vitórias para Namã, mas aquela lepra ali ele deixou. Tem coisa que Deus está deixando se agravar, sabe para quê? Para que os homens procurem mais a Deus. Para que os homens reconheçam que ele é Deus. Ele é médico dos médicos, hein? Aleluia. E ele me trouxe aqui para dizer para você que ele resolve. Ele resolve tudo em um tempo determinado. A Bíblia diz que Deus abate o arrogante, mas dá graças aos humildes. Aquela menina é uma menina humilde, estava lá na casa de um comandante. Mas ela estava lá para ser boca de Deus, para ser profeta. E eu quero declarar e profetizar que esse problema aí vai cair por terra. Eu quero declarar que esse mal vai cair por terra. Porque vai ter pessoas entendendo, entendendo que quando a medicina não resolve, ele resolve. Que quando o advogado não resolve, o advogado, os advogados, ele resolve. Ele resolve. Aquela menina estava lá dentro e ela tinha uma visão espiritual. Se ele procurar o profeta, o homem de Deus, se colocar essa calma nas mãos de Deus, vai resolver. Vai resolver. Começa a ser boca profética de destinário. Para de estar dando aí, sabe o que? Coda para essa enfermidade, para esse vírus, porque ele não é nada. Poderoso é o nosso Deus. Nos diz a Bíblia, querido, que Namã foi contar para o seu Senhor que a menina israelita dissera. Ele deu importância àquelas palavras daquela menina. Sabe? A causa dela é a causa impossível. Mas mesmo sendo um comandante, ele deu ouvido. Ele deu ouvido e ele acreditou. Então acredite na cura. Acredite na restauração. Acredite no milagre. Acredite que Deus pode resolver hoje essa situação. Aleluia. O Senhor manda dizer. Tudo é possível. Aquele que crê, você crê? Você crê que esse problema vai ser resolvido pela mão do Senhor? Aleluia. Ele foi falar para o seu Senhor. O que aquela menina disse? Ele deu ouvido. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Aleluia. O rei da Síria respondeu. Eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Namã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina. A carta que levou o rei de Israel dizia. Junto com esta carta estou te enviando. Era baixura. O oficial Namã para que cures da lepra. O rei de Israel estava dando uma ordem. Olha só. O homem não manda em nada. Te diz o Senhor. Namã estava levando. Ei. Era muito ouro. Era muita prata. Tem gente que está querendo sabe o que. Aí era baixe. Comprar milagre. Milagre não se vende não. Milagre não se vende. Milagre se conquista. É se humilhando na presença de Deus. Humilhar e vos debaixo da potente mão do Senhor. Para que em tempo oportuno ele vos exalta. Tem gente que quer barganhar. Não. Não vai comprar não. O rei de Israel achou que poderia dar uma ordem. E assim quando o rei de Israel lê a carta. Rasgou as vestes. Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Pois não. Daí é causa para Deus. Eu por acaso sou Deus para resolver um problema? Um problema desse tipo? Conceder vida ou morte? A vida e a morte estão no poder do Senhor. Ele me trouxe aqui para dizer para você que ele tem a chave. Ele tem a chave da morte do inferno. Aleluia. Só cai uma folha de um pé de árvore com a permissão dele. E se ele não permitir. O mal não chegará a tua tenda. O mal não vai. O mal não vai acabar com a tua família. Não vai acabar com as tuas rendas. Porque este homem me enviou alguém. Para que eu cure de lepra. Vejam como ele procura o motivo. Para contender comigo aquela causa da impossível. Para o rei de Israel resolver. Ele sabia que aquilo era a causa para Deus. Coloca nos comentários. A minha causa é para Deus resolver. Quem vai resolver esta tua causa é Deus. Oh, aleluia. E nos diz a palavra que quando eles eram homens de Deus. Soube que o rei havia rasgado suas vestes. Mandou esta mensagem. Porque rasgaste suas vestes. Envie a mim este homem e saberá que é o profeta em Israel. Ei, Deus está sendo para você. Eu não te dei um espírito de temor. Mas um espírito de ousadia. Cadê os profetas que vão se levantar no Brasil? Está todo mundo com medo aí, né? Todo mundo com medo. Pensando. E agora esse negócio vai se alastrar. Não vai se alastrar, não. Está na hora de Deus levantar os profetas nesta nação. Aqueles que vão profetizar contra este vírus. Aqueles que vão profetizar contra a morte. Deus te levantou aí dentro dessa casa. Não foi para estar aí com a boca fechada, não. Levanta a mão. Levanta a mão porque o nosso Deus vai agir. Levanta a mão porque o mal não vai resistir ao poder de Deus. Cadê a igreja que ora? Cadê a igreja que ora? Não precisa estar no meio de multidão para orar, não. Elisão estava sozinho. Mas ele era profeta naquele lugar. Por que o rei de Israel disse isso? Manda o homem a mim, sabe por quê? Ele saberá que é a profeta em Israel. Erabaxébia. O mal saberá que é a profeta dentro dessa casa. Não, Deus está dizendo para você. Eu estou tendo um particular com você. Sou eu e você que vai resolver e decidir esse negócio. Então, na mão, foi com seus carros, seu cavalo, parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer, vai lá, vice-se, sete verdes do Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificada. Ele nem foi atender. Entendeu? Nem foi atender. Tem gente que é assim, né? Quando a pessoa importante entra dentro da minha casa e fica aqui, não é um profeta, não. Eu vou falar aquilo que Deus mandar. Vai lá. Vai para o Rio Jordão. Se banha sete vezes. Vai, desce, desce, desce. Humilha um pouco mais. Que você ficará purificado e ficará... Sua pele será restaurada. Na mão ficou indignada. Saiu dizendo, eu estava certo. De que ele sairia para me receber. Invocaria de pé o nome do Senhor. O seu Deus moveria a mão sobre um lugar afetado. E me curaria da lepra. Ele ficou indignado. Ele pensou que ia ter um tratamento diferencial. Porque ele é comandante. Ainda existem homens e mulheres de Deus. Que não se vendem. Que não se corrompem. E nos diz a palavra. Que ele disse, não são os rios de Abana e de Fafá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nele e ser purificado? E foi embora furioso. Ninguém vai entender nada. Mas Deus vai fazer acontecer. Na mão achava que os rios de Abana e Fafá eram melhores do que os rios de Israel. Era melhor do que o rio Jordão, que era um rio poluído. Deus me trouxe aqui para dizer para você. Que ele vai confundir a lógica do homem. Ele vai confundir a lógica do homem. Mas ele vai trazer uma situação. Uma solução para essa situação. O homem ficou contrariado. Ficou furioso. Não adianta entender o trabalhar de Deus. Deus trabalha do jeito que ele quer. A palavra do homem de Deus não vai voltar vazia. Não vai voltar vazia. Mas os servos dele lhe disseram. Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil. O senhor não faria? Quanto mais ele apenas disse. Que lave-se e será purificado. A palavra é lave-se e será purificado. Lave-se e será purificado. Ei, ei. Começa a profetizar a vida. Profetizar a purificação. Começa a profetizar dentro desse cenário de impossibilidades. Porque Deus vai. Deus vai conceder. Conceder graça aos humildes. Ei. Deus vai exaltar no tempo certo. Então, se apenas isso lave-se e seja purificado. De uma forma tão simples. Tá entendendo? A solução, às vezes, que está complicada para nós, Deus resolve de uma forma tão simples. Mergulha no Rio de Jordão sete vezes e será purificado. Sete vezes. Sete é o número da perfeição. Tem gente que quer ver o agir de Deus, sabe o quê? Dentro de um dia só. Mas a palavra é sete vezes. Nada melhor do que um dia após o outro. Sabe? Tem bênção, tem milagres que vêm por intermédio. Tem um processo. Tem que esperar. Tem que ter paciência. Mas você não pode desistir de ver a glória de Deus. Olha a bachúria. Ei. A Bíblia diz que assim ele desceu o Jordão. Mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus. A ordem de quem? A ordem do homem de Deus. A ordem que veio de cima. Foi para descer. Desça. Desça. Você quer ver esse cenário mudar? Hã? Então é você que tem que descer. O profeta poderia botar a mão na cabeça dele. Tocar como Jesus tocou. E ele ser purificado. Mas muitas das vezes a gente tem que fazer a nossa parte. Aquele homem teve que descer. Então se humilha um pouco mais. Desce um pouco mais. Jeju um pouco mais. Ora um pouco mais. É. Você quer ver esse negócio mudar? Então está na hora de você agir. É. Se posicione como homem e mulher de Deus dentro desse cenário. Oh, aleluia. E ele desceu. Ele se humilhou. A primeira vez ele não viu nada. Muitas das vezes a gente ora por uma causa. E a gente quer ver logo a solução. Quando a gente não vê. Quer desistir por quê? Quer desistir por quê? Desde que você aí sabe o quê? Apressadinho. Apressadinha. O milagre está acontecendo. Você não está vendo. Tem milagre que vem durante o processo. Dia após dia. Mergulha após mergulho. Mergulha mais. Mergulha mais das águas de Deus. Porque tu vai ver aquilo que estava, sabe o quê? Te causando dor. Constrangimento. Aquilo que já estava fedendo. Já não tinha mais jeito. O meu Deus vai agir. O meu Deus vai dar um jeito nessa situação. Porque para ele não existe nada. É absolutamente nada impossível. A Bíblia diz que ele mergulha conforme o homem de Deus. E foi purificado. Sua pele tornou como a de uma criança. A pele dele ficou melhor do que era antes. Eu quero profetizar. Eu quero profetizar purificação. Levanta as mãos. Levanta as mãos comigo. Diga. Eu profetizo purificação. A lepra vai embora. Enfermidade vai embora. Arruma bagagem agora da minha casa. Do meu país. Arruma agora bagagem. Em nome de Jesus Cristo. Onde quer que esteja o foco dessa enfermidade. E vai embora para o quinto dos infernos. Certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades. E sobre as suas pisaduras. Nós somos sarados e curados. A ordem veio do homem de Deus. E Deus assinou. Deus é o Deus que está assinando. Assinando hoje. Hoje se basta. Nessa situação constrangedora. Aquele homem foi purificado. E ele volta. Ele volta para agradecer. Ele volta para dar prata. Para dar ouro. Mas o homem de Deus não aceitou. Está entendendo? Aquilo que Deus te deu de graça. De graça também nós temos que dar. E eu quero em nome de Jesus Cristo. Profetizar. Que vai ser de uma forma tão simples. Que Deus vai trazer. Deus vai trazer. Uma solução para este problema. Não. Esse problema não vai se alastrar não. Esse problema não vai contagiar não. Porque Deus está dando um basta. A ordem celestial. Está chegando neste lugar. Ele. Talvez para aquele homem. Era uma loucura. Como assim? Água? Água? Está na água. Na água está a solução para o problema. E a lepra deixou. E a lepra saiu. Em nome de Jesus Cristo. Deus manda falar para a igreja dele. Que vai ser de uma forma muito simples. Que ele vai solucionar. Esse problema aí. Que para muitos não tem mais jeito. Água. Ele é a água da vida. Coloca teu nome. Coloca teu pedir oração. Deixa eu clamar. Deixa eu orar. Oh pai. Nós te bendizemos. Te glorificamos. Te exaltamos. E agora nós queremos apresentar. O nosso país. Queremos apresentar cada vida. Cada lar. Cada pessoa que está tendo o seu nome mencionado aqui. Oh Deus. E nós clamamos e pedindo ao Senhor. O Senhor que vem colocar as mãos agora. Repreendeste mal. Ah Deus. Foi de uma forma tão simples. Que o Senhor resolveu. Aquela questão. Meu Deus. Na casa do comandante da Síria. De Namã. Que estava escondendo algo por trás. Meu Deus. Da sua armadura. Mas pai. Que nós queremos te pedir. Meu Deus. Vem solucionar este problema. Meu Deus. Vem mostrar como esse problema será solucionado. Usa senhores cientistas. Usa os médicos. Meu pai. Tenha misericórdia. Não permita pai. Que os teus cegos sejam contagiados. Contaminados. Oh meu pai. Nós apresentamos essa pandemia. E já declaramos e profetizamos que ela cai por terra. O Senhor é a nossa água da vida pai. Oramos por aqueles que estão infectados. Oramos meu pai. Juntamente com a tua igreja. Que está aqui na qualidade profeta. Nos seus lares meu pai. Declaramos e profetizamos cura. Solução. Restauração. Em nome de Jesus Cristo. E paralisamos toda ação do mal. Toda a enfermidade. Toda a febre. Em nome de Jesus Cristo. Para nunca mais se levantar. Em nome de Jesus. Consalga este copo com água. E quem beber receba de graça aquilo que você está separando para cada um de nós. Beba com fé da água consagrada. Em nome de Jesus. Água. Água da vida. Vai ser de uma forma simples que Deus vai solucionar este problema. E vai cair por terra para nunca mais se levantar. Em nome de Jesus Cristo. Eu já quero profetizar. Vai ficar melhor do que antes. Essa calça nas mãos de Deus. Tem jeito sim. E está vindo uma ordem celestial. Para esse mal sair. Deixar. Em nome de Jesus Cristo. Arrumar a mala. E ir embora para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Juntos nós somos mais fortes. Aguardamos aqui o testemunho. Não só seu. Mas de toda essa nação. Para a glória de Deus. Os nossos joelhos. Vai mover na mão de Deus. E nós teremos victor. Essa causa é causa para Deus resolver. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau.